Não, esse eu aí, esse eu, eu entendo, esse eu é vocês achando, tipo, ah, quem quer ganhar sub, porque eu vou dropar 50 quando eu morrer, e aí vocês ficam achando que eu vou morrer, tá ligado? E não é pra isso não, cara, corda, caixa de pré, corte, parafuso, tem nada aqui. Cara, correndo o risco de pegar ar com o alarme aí, né, vamos entrar, velho, essas casas aqui, eu percebo que normal, essa cidade, velho, essa cidade, ela tem muito alarme, velho. Cara, eu vou direto na geladeira, o pai é chato, eu vou direto na geladeira, não vamos, não estamos comendo nada que não faz bem. Cara, a gente tem um negócio de gerador, né, eu acho que a gente tem a revista de como usar gerador, a gente achou, acho que lá na escola, né, lá na escola, em algum lugar, na primeira casa, na casa que a gente nasceu. Calcinha, pasta, deixa eu ver a pasta, folha de papel, essas casas não tem nada, velho, essas casas aqui, não sei nem porque eu entro, na verdade, assim, essas casas eu entro, porque às vezes no banheiro pode ter um kit de primeiros socorros. Caramba, velho, olha que sintonia, né, eu gosto, eu sou do time do kit de primeiros socorros, velho, eu acho que você consegue organizar melhor. Não estamos com muito tempo aqui pra ficar, né, aí, beleza. Caramba, olha esse carro. Mano, mano, essa cidade aqui, ela é muito amigável, velho. Infetante. Tem uma chave, mas tem uma lanterna de mão, vamos pegar essa lanterna de mão. Vamos ver se esse carro, ele tá, ele tá ok, tá ligado? Vamos ver como é que tá esse carro. Ele não tá ok, cara. Ele não tá ok. Ele não tá ok. Pé de cabra, velho, pé de cabra. Pé de cabra, velho, pé de cabra. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Country duplo, beleza. Relógio. Ah, gente. Não dá pra desmontar ele. Beleza. Anotado. Anotado. Mapa anotado. Vamos ver. Anotado. West Point. Talvez eu venha em West Point, ó, só pra vir nessa cidade e ir embora dessa cidade lixo, velho. Nossa. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Escutou? Escutamos alguma coisa. Nossa senhora, velho. Ô, tia. Vem cá. Tá viajando aí, tia? Tá viajando, cara? Tome por mão. Cara, queria achar mais um pé de cabra. Opa. Ó, máscara de solda. Isso aqui é bom. Vara de... Cara, a vara de solda eu não vou pegar agora. Porque... Não tenho nada pra soldar, mas a máscara de solda eu sei que dá pra gente destruir coisa depois. O negócio é destruir coisa, né? A casa queimada a gente não vai ver, né? Hum... Vamos quebrar a janela. Também morando. Pata vazia, corda, martelo, serra, pincel, e... É bombeiro pra cá e é bombeiro pra lá. Cara, a gente... Eu acho, né? Ó, aqui eu vou retirar esse... Eu acho que eu vou retirar os dois e vai estar os dois de boa. Não ficamos ansiosos. Ai... Obrigado por um ano, viu, Charles? Charles C. Junior, muito obrigado. O alarme, tem alarme? Aquilo ali é o alarme? Será que aquilo ali é o alarme mesmo? Eu vi aquela... A peça, né? Vamos testar? Aquilo é o alarme? Cara... Não vai... Não vai levantar, não. Não vai levantar, não. É... É... Luvas... Cara, eu vou pegar... Só pra botar a luvinha, mas a gente não tem. É... Será que aquele alarme é o alarme? Aquilo é o alarme? Depois a gente pode até ver, tá ligado? Ó... Beleza. Mano, lutar nessa direção é encrenca, velho. Lutar... Eu prefiro lutar assim, nessa linha aqui, mais ou menos. Tem uma direção melhor pra lutar, parece, as restas. Tá vendo? O pé de cabra, ele bate forte e ele bate de longe, velho. E, às vezes, ele parece um taco de baseball. E, às vezes, ele parece um taco de golf. Aí, ó. Destemido, tá ligado? Destemido, velho. Destemido. Caramba, agora eu tô na dúvida aqui, hein. Essa é a casa do alarme, né? Então, ó. A gente marca essas duas aqui. Aquela tava queimada, né? Aquela tava queimada. Essa é a casa do alarme. Cara, são 11 horas. A gente tem... A gente não tem muito tempo, tá? Por quê? Porque a gente remove esse vidro. Ó. Beleza. Vamos ligar essa TV. Vamos botar no Life Unleave. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Onde que? A gente tem até... Daqui a pouquinho. Vamos comer. Falsicha eu não quero, não, cara. Cara, eu vou ficar com uma certa distância, mas eu vou sentar no chão e eu vou ler o meu livro de carpintaria. Por quê? Porque, agora, meio-dia é o horário da carpintaria. E eu tenho muita fé, ó. É... 7h14, né? 15h21. 21h... Cara, a gente tá quase no horário de... De dar o rolê do... De ficar ansioso pra fumar. Puta... Sabe, hein? Tá vendo? Tá vendo? Cara, é isso. Então... Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá vendo? Humilde, né? Tá vendo? Lido com um livro, velho. Então... Tá normal. Tá normal. Tá normal. Por isso que eu falo, velho. Quando, tipo... Quando bate a ansiedade fora do horário, eu sei, velho. Vamos lendo, vamos lendo. Ó, pra ver... Eu quero ver se a gente já consegue pegar a carpintaria 1 e 2, tá ligado? 1 e 2 nesse programa do meio-dia, velho. Né? A gente tá... Quantas páginas? Estamos com o livrinho. Ó... A gente tá na página 158 de 220. Leitura dinâmica, né? A gente só lê as figuras. Pô... Meio-dia... Meio-dia tá sintonizado o programa certo? Life and Leave. Ah! Aí. Vamos sentar no chão? Vamos fumar esse cigarro. Ah. Cadê? Cara, ele tá assistindo também, ó. Ele tá assistindo, ó. Tá assistindo. Cara, nem zumbi perde. Opa! Pega aí. Puxa uma cadeira aqui, ó. Deita no chão aqui, ó. Pra assistir esse programa, porra. Tá me atrapalhando no horário do meu programa favorito, porra. Tá de brincadeira. Aí, vamos sentar no chão e vamos continuar lendo. Eu acho que a gente consegue carpintaria em dois níveis, hein? Eu acho que a gente consegue esses dois níveis. Vamos ver. Não, não senta em cima se vai ficar doente. Será, velho? Ó. Hoje a gente vai jogar CS? Vai. Vai. Ó. Tamo no chorinho. Opa! Opa! Ó. Cara, aqui, ó. É... A gente já tem martelo. Eu peguei um martelo. Não peguei? Não peguei martelo. Martelo é bom ter pra gente desmontar as coisas. Esse livro a gente pode largar já. Vamos largar. Não precisa terminar de ler. Ó. Desmontar. Serra e Serra de Jardim. Beleza. O banco dá pra desmontar? Serra e Serra de Jardim. Beleza. Eu acho que tem zumbi aqui em cima que a gente tava escutando. Vamos dar a investigada na casa? Caramba, velho. O cara se jogou aqui do segundo andar. Quebraram... Peraí. O telefone sem fio, né? Dá pra desmontar? Não dá. Dá aquela olhada, né? Pasta de dente, barbeador. Dá aquela olhada. Arma na mão. Arma na mão. Então... Opa! Essa fita adesiva... Ela é boa. Tipo... Essa fita eu acho que é silver tape, velho. Eu acho que essa fita aqui... Eles deviam ter feito cinza, né? Essa daqui é a blue tape. É a concorrente. É... 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 Vamos olhar aqui... Ué... Caramba! O que que aconteceu ali? Vocês perceberam, velho? Vocês perceberam? Tipo... É como se fosse player jogando ali, né? É um rastro meio que de player ali, não é? Galão de combustível vazio, chave de fenda. A gente pega. Não parece um rastro... Será que foi... A gente nasceu dali? Foi eu? Cara, não foi eu não. Não foi? Cache call? Opa! Um... Um de cinquenta. Mas olha esse carro, cara. Caramba! Esse carro aqui, ele tá maneiro, velho. Chave no contato. Chave no contato. Ele tá com a chave no contato. Quanto cabe nesse... Cara, eu sempre quis essa... Essas vans... Ela é diferenciada. Cento e seis, velho. Cento e seis. Ó... Desmontar a rádio... Revilha a rádio guerrilha. Vamos ler essa revista. Vamos desmontar. Des... Desmantle camera. Vamos desmantle camera. O que que dá a rádio guerrilha aqui, cara? É... Ensina rádio improvisado. Que da hora. Um... Largar... Dois... Cara, acho que chegou a hora de a gente tirar esse curativo. O cachecol tava onde? Na tia aqui? Que a gente matou? Não, não era aqui que a gente matou a tia. Corte. Ainda tá com o corte, cara. Cachecol. Proteção de arranhão. Aqui. Tô citando zumbi. Cara, a gente não começou aqui, velho. A gente não começou aqui. Tinha um... Eu vi, como é assim. É. O cara vai voltar lá. Eu vi. Você vai... abaixo ele é um problema, cara, beleza, beleza, carteira, tá, o que que a gente precisa fazer agora? A gente tem, é, a gente tem um galão, certo? Tá vazio, é isso aí, é, a gente não tá com fome, esse mapa aqui a gente leu, né, é, esse mapa aqui a gente leu, vamos botar ele na bolsa aqui, vamos botar essa bateria na bolsa, fio elétrico, cara, o fio elétrico a gente já vai botar na traseira desse caminhão, então vamos botar os fios aqui, vamos ver, ó, o que que a gente vai botar aqui? Cola, fita, a lanterna que eu não vou usar agora, a máscara de solda, o resto a gente tá usando, eu vou botar as agulhas saturadas, beleza, é, ó, a gente precisa agora, vamos olhar aqui, né, a gente só precisa achar de gasolina, tá ligado, velho? O que que tem? Abobrinha e abacate, que delícia, avocado, né, o famoso avocado. Beleza, beleza, beleza. Mano, será que essa é a casa do alarme, velho? Cara, o que que aconteceu nessa casa? Ó, livro de caça, volume 1, beleza, engenharia elétrica, a gente tá com o de engenharia elétrica? Então, volume 1, revista do caçador, Simon's Fitness Club, olha aí, essa eu nunca tinha visto, o calmante, o calmante a gente não precisa, galera, porque o nosso, a gente é corajoso, velho, esse, esse, ah, cara, a gente passou por aqui sim, a gente passou por aqui sim, ó, foi o começo do jogo, né, A gente passou por aqui sim, a gente passou por aqui sim, velho, ó, é, ah, vá, cara, não sei, a gente tá jogando online agora, né, às vezes tem alguém aqui, a gente não sabe, ó, não dá pra, vamos olhar essa casa aqui de cima, Agora é o momento que a gente precisa achar gasolina só, ah, tá falando em código aí, porra, tá falando em código aí, porra, ó, ó, os lobos, como é que vem, a manada de lobo, é manada, né, lobo, maçarico, martelo, ó, agora martelo, martelo a gente não tinha, Chave de roda e chave de fenda, chave de fenda, eu acho que a gente também não pegou, né, A gente tem, ó, por que eu tô fazendo isso, ó, dá pra gente desmontar agora, ó, e eu acho que se a gente desmontar essa daqui, a gente já upa, Cardume? É cardume de lobo? Não, alicate? Alicate de lobo? Eu passei por alicate, não peguei alicate? Hum, peraí, desmontar, bar, serra, chave de tubo, chave de fenda, não, arame, arame, não é alicate não, cara, Também é, eu burro, né, ó, alumínio e amplificador, pode largar, é, batata, a gente ainda não tá com fome, Caneta, pode deixar aqui, pode deixar aqui, lenço, pode deixar aqui, essas duas lâmpadas, vou largar, Ah, porque também, a borracha, peraí, a borracha, a gente larga uma, a outra a gente, não cometemos tanto erro, né? Cara, são 16 horas, vamos ver, uma banana, né, vamos comer uma banana, morango, ai, que delícia, morango e repolho, Hum, enrola o morango no repolho? Nossa senhora, é, desmonta o rádio, É, tá com dois martelos, Gal? Tem um aqui, outro aqui, não, 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 a gente não tá com dois martelos, não. Beleza, ó, desmontar a mesa branca. Tem um martelo que tá no cinto, né, aí, ó, largar, beleza, ó, subi uma carpintaria, eu falei pra vocês, falei que a gente ia subir essa carpintaria, velho, ó, vamos beber, Vou me encher a garrafa d'água. Cara, eu ainda não marquei o rolê do carro, né, mas, se precisar, daqui a pouco eu marco, tá? Daqui a pouco eu marco, a gente ainda tá bem próximo dele, velho, e eu tô confiante que, nesse, a gente sabe, é quarteirão de baixo, velho, eu acho que nessa rua de cima, a gente vai conseguir achar um carro com gasolina, e a gente já sabe que aquele carro ali, ele tá, ele tá bom, mecânica leve 1, a gente pegou, né, mecânica leve 1, pegamos o... Agora, a gente precisava de carpintaria nível 2, o programa das 18 horas é o programa de sobrevivência. Ops, ó, ó, então 28 graus, nós tá de cachecol, F. Deus carai, né, Outfit da hora do cara, né, velho? Parece, parece, tava numa rave, né, os dois? Estilo, estilo. E essa tá, é a mãe, a mãe. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Beleza. Cara, é essa casa daqui, ó, essa daqui é a que não tem janela, velho. Aí é F, aqui é só com, é só com marretão, velho. Aqui, ó lá, ó o pessoal, chegou da balada, ó, tá só esperando ali, ó. Ó, isso aí é quando tá esperando, né? Hum, esse jipe é bom, mano. Vamos dar um confere nesse jipe. Esse jipinho, será que é bom? Não é. É, tem o lance do cutelo, mas, cara, o cutelo, Láutis falou ontem, eu nunca vi um cutelo. Quem já viu um cutelo, velho? Eu nunca vi um cutelo, velho. Eu, eu confesso que eu não... Dezoito horas, dezoito horas, peraí. Peraí, tem TV na sala? Beleza. Beleza. Live and Live. Baixa o som. Aí. Vamos jogar esse kit de primeiro socorro. Tem um zumbi dormindo, cara. Ó, Expo Survivor. É, beleza, ó. Vamos jogar aqui. O que é isso, né? Do kit aqui, ó. Analgê. Já tá com quatro. Ih, e aí a gente pega. Cara, o problema até o momento é a gente tá com essa... Caramba, tá o gato. A gente tá subindo, tá subindo. Vamos tirar? Aí, ó. A agricultura. Retirar? Caralho, ainda tá cortado isso, velho. Mano, se isso daqui ainda tá cortado, velho. Porra, será que ainda existe o mundo da gente zumbificar, cara? Tem que costurar? Isso, é tipo isso, na mala? Não, só tem bandagem a desinfetar, cara. Lança este... Ó. Não, beitado. Aí é foda, cara. Vocês querem costurar um corte e eu caio na pilha do chat costurar um corte, tá ligado, velho? Agora que eu me toquei o quão burro... O quão burro foi o que eu li, cara. É um corte, velho. E hoje, macarrão, taco. Uma pera. Cara, pera? Eu vou comer essa pera. Comer fruta é de boa, velho. Comer fruta é suave. Comer fruta é legal. Ó. Vamos dar uma olhada. Bolsa de viagem, tá vendo? Equipar nas costas, ó. E aí, a gente joga essa mochila aqui escolar. Pega aqui tudo que tem na mochila escolar. E joga na mala de viagem, velho. Aí, ó. Eu acho que já dá um... Vai dar um gás aí pra gente. Beleza. Não é, grandes coisas. Aqui vai ter... É, é isso que eu falava. Aí, vacilando, né? Beleza. Chave de casa. Tá vendo? Às vezes... Às vezes você acha aí um... Uma mochila, né, velho? Pílula sonífero, as óculos de leitura. Beleza. Band-aid, bandagem. Ó, vitaminas. Vitaminas eu vou deixar aqui já direto na fonte. Vamos marcar essa casa? Vamos marcar essa casa aqui. A de baixo? Eu acho que a gente passou na de baixo também, né? Acho que a gente passou na de baixo também. A gente entrou... A gente entrou aqui. A gente estava aqui. É a do jipe, né? Ali. Ele viu a gente? Não, não viu. Eita. Eita, porra. Ó, acho que é luvinha de couro, hein? Parece luvinha de couro, hein? Parece luvinha de couro, hein? Luva de couro, velho. Parece... O cara estava de bota militar. Luva de couro. Enjoado, hein? Pera aí. Vai, abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Tá, 27... 28 graus, né? 28 graus. Fazem... 28 graus. Quer ver, né? Ah, eu ia falar. Quer ver? Essa porta não vai... Essa janela não vai estar aberta pra depois a porta de trás estar. Toma, vacilão. Vou botar aí calçando na porta, tio. Ó, a gente precisava... De carpintaria. Eita. Vista. O net de beisebol. Sapato. Maleta de arma. Vamos ver. Tem a katana aqui. Tá batendo na porta da sala. Não tem livro aqui. Ué. É no quarto de cima? Ué. Parece que o som tá maior. Aqui, ó. Caramba, que loucura, hein, cara? Que loucura. Cereja. Pô. Morango não vai dar pra deixar passar, né? As duas iguarias. Livro de costura, mecânica, pescaria, resistir o balismo. É... A gente foi aqui. A gente não... Aqui, né? Aparelho fitness. Caramba, eu nunca vi isso. Um de um, velho. Isso, peraí. Não. Não, é... É tipo... Pô, legal, né? Galão de combustível vazio. Pá de neve. Chave inglesa. Sweater. Golavê. Eu preciso... Vou pegar um negócio pra eu comer. Mas antes disso... Eu vou... Até segundo, até... Hoje é segundo, ó, rapaziada. Segundo. Agora, eu fechei até a cortinola, ó. Tá aqui, satanás. Tinha, tava ouvindo você, bicho. Tava ouvindo você. Só que não tive fé. Chave da casa. Beleza, peraí. Vamos resolver essa treta. Fora. Beleza. F. O balde. Beleza. Cara. Fala pra mim que tem carpintaria 2 aqui. Me... Caramba, velho. Se tivesse uma carpintaria 2. É... Chaleira, lata, tá? O que a gente vai fazer, rapaziada? O que a gente vai fazer, rapaziada? O que a gente vai fazer o seguinte? Aqui vai ter a carpintaria 2. Pegar. Essa. Tá pesado, tá ligado? Tá pesado. Beleza. Aqui não tem nada. Cara, essas portas, pra onde? Ah, beleza. Nada. Eu sei que tá pesado, mas 23 quilinho é de boa. Pai, aguenta. Beleza. Eu vou dar a veriguada se tem zumbi aqui. Não tem zumbi. Beleza. Tamo cansado. Beleza. Aí, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai... A... A TV aqui. Beleza. Vamos ligar a TV. Deixar baixinho. Vamos botar live and live. Vamos sentar no chão. Tá sintonizado? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar esses três livros. A gente vai... Livro de engenharia elétrica, ler. E livro de mecânica e ler. E livro de caça e ler. E eu vou pegar um negócio pra comer. E livro de mecânica e ler. 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 Amém. 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 Beleza O livro de caça a gente não leu Engenharia elétrica a gente leu Larga Mecânica a gente leu Uma parte aí, beleza Estamos com fome, vamos comer repolho Caramba, tinha um Já pensou? A gente não tinha visto esse daqui Já pensou se tivesse um zumbi aqui, velho? Eu não tinha visto esse Esse banheiro Não, não dá pra dormir A gente criou, na verdade, pra gente fazer certinho A gente não criou, não foi uma nova campanha solo A gente criou um servidor solo Pra gente jogar do mesmo jeito Que é o rolê De quando a gente joga com a galera, entendeu? Aqui é um servidor solo Mas se, ó Vamos tapar É... A gente viu esse daqui, né? Falta só essa casa aqui Se a gente Quiser chamar alguém Pra entrar aqui também Dá pra chamar, entendeu? Beleza Cara, aqui essa casa Essas casas A realidade é que essas casas aqui Tá com nada, né, velho? Tá com nada Pêssego Os ratão tapar Os ratão tapar Pano rasgado Beleza Mano, vamos ver o que tem aqui Tem nada Nem vou ver a outra Essas casas é... Ó Ó o loiro morango A cor favorita Do cabelo do Carva, né? Tranquilizou Beleza Sai aqui por trás Deixa aberto Ó, só tá faltando esse daqui Eita, tem... Eita, tem... Nossa Beleza, ó Fizemos aqui Cara Eu não lembro Ó, esses carros aqui Esses carros aqui Que maravilha Aqui a gente A gente vai ver esses carros E a gente só precisa Que um carro tenha gasolina Tá ligado? A gente só precisa disso, velho Porque a gente já encheu o nosso carro Com chave Vamos, ó Vamos pegar aqui Equipar Aí A gente não precisa... Cara Eu nem tenho interesse De ver Se bem que vale a pena Ver se esse carro tá bom, né? É que o outro carro tá tão bom Ó Motor 31 Zero de gasolina, F Vamos ver só se ele tá aberto Porque às vezes tem... Cigarro Ó Tem cigarro E tem a chave dele, ó Tem a chave dele Mapa de Riverside Riverside é onde a gente tá? É, né? Espera aí Caralho É, né? Não, não Não é Riverside, não Pô Riverside é outra cidade, cara É brincadeira A gente tá em Rosewood Tá, ó Vamos ver se ele tem gasolina Porque esse carro aqui, ó Não tem gasolina Nossa Beleza Nossa, cara A gente tá na igreja E olha a fita agora, hein Velho Mano Eu vou abaixadinho Eu vou abaixadinho Vou equipar Nossa Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus, cara Ai, sim Não pensa nada Relaxa Caralho Aqui que mora o perigo, né? Meu Deus do céu Calma, Gaules Calma Calma Ai, calma. Tê paciência. Vamos treinar essa paciência, tá ligado? Vamos treinar essa paciência com moabas grandes, velho. É difícil, velho. É difícil isso daqui, velho. Vai dar ruim isso daqui. Isso aqui vai dar ruim. Isso daqui claramente vai dar ruim. Vamos treinar os ensinamentos do nosso mestre Lalkus. Só passa por árvore, passa por cerca. Caramba, velho. Caramba, velho. Aí, peraí. Vitaminou. 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 Paciência, paciência, paciência. Paciência. Minimou. Pera, pera. Beleza. 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 Ai Tem alguém vivo aqui Não tem mais Olha Mano Ó 5,50 Opa A gente levou A TV tá aqui A TV tá aqui Sentar Ligar Live and Live Ai Caramba Velho Quanta A gente não foi Mordido Rapaziada É Na verdade Ó O braço A gente perdeu Aqui ó O Rasgou né O antebraço Esquerdo Protegeu velho Protegeu Então É Saved né Fome girada aí Saved Cara Culinária tá subindo Culinária a gente já vai pegar o nível 2 Tira a roupa pra secar Cara Tô nem aí Chance de pegar um resfriado Tô nem aí Esse negócio de resfriado Não dá nada Não tem Não tem Isso aí é meme É mentira do jogo Esse papo de Ah vai resfriar Vai resfriar Vai resfriar Resfriar Ó Beleza Foi isso né Tentamos Nossa Vamos andar mais de boa Vamos andar mais de boa Porque A gente matou aqueles bichos aqui E E agora a gente tá na neblina né Neblinou Neblinou E essa neblina ela é dura É Vamos olhar o que que tem aqui No loot da Rapaziada que a gente matou Ó Retirar a gasolina Retirar a gasolina Nossa Esse carro batido tinha gasolina Não acredita Nossa Velho Eu falo pra vocês Falo pra vocês E ainda tem Esse Esse carro aqui Ó Não tem Ah Caralho 80 e 53 Né 80 e 53 Esse carro não tá ruim Esse homem tem gasolina E não tem a chave também Deixa eu dar uma olhada O que tem aqui dentro Porque eu acho que essa daqui Tem janela Beleza Beleza Vamos entrar Beleza Fertilizante Toca disco Livro de carpintaria Volume 2 Hein velho Culinária A gente não precisa Engenharia elétrica Volume 2 Sobrevivência A gente tem o Sobrevivência 1 Pegar esse também Eu sei que é Meio pai A ficar Com tudo isso de livro Elétrica Caça Carpintaria É que a gente vai A gente vai levar na van Então A gente já Cara Vou deixar aberto Pra saber Que a gente já Viu esse daqui Ó A nossa van Da polícia Da estação De